Como é que a gente explica a emergência de coletivos? Como é que a gente explica a emergência de determinados movimentos? É possível a gente enxergar isso não como uma exceção, mas como um processo em curso? Porque, ao meu ver, o Lipovetsky deixa de olhar para movimentos espontâneos que surgem. E, é claro, é muito difícil pensar algo hoje descolado da lógica das redes sociais, uma vez que a gente está imerso nessa realidade atual, a era informacional, não permite que a gente descolhe as nossas práticas daí. Mas, então, se os movimentos que surgem estão atrelados a isso, eles estariam capturados? Ou será que é possível a gente pensar em uma via de fuga, em linhas de fuga, também a partir desses processos de auto-expressão, esses processos hedonistas de auto-exposição? Ou será que a gente realmente está totalmente capturado por essa lógica individualista? E aqui eu gostaria de fazer um paralelo também com a ideia do corpo na contemporaneidade, que foi muito bem trabalhada por Patsdorff, que é justamente essa ideia de que estamos num momento em que existe uma interação, que na verdade sempre existiu, mas agora isso toma uma outra forma, um outro contexto, uma vez que os nossos corpos estão expostos, nossas corporalidades estão reticulares, e estão se espraiando pelas redes. A gente está, de fato, num momento de metadimensionalização da nossa presença no espaço, que não é só um espaço físico, mas também um espaço digital. E tudo passa por aí, não apenas a ideia de prazer de corpo, de auto-exposição, as imagens dos nossos corpos, mas também o que passa por aí é a própria construção do que vai ser chamado de realidade. A construção desses agenciamentos que vão permitir a existência nossa, na existência corpórea, contígua aos espaços de fluxos informacionais. A gente não existe apenas fisicamente aqui na dimensão fora da rede. A gente existe também a partir dessas redes. E isso muda também o nosso corpo. Nosso corpo não muda apenas fora, mas ele muda também nessa interação. E eu acho que Lipovetsky não considera muito. Ele coloca como se fosse a exposição na rede social, a exposição do corpo, a exposição de si, como se fosse uma coisa descolada, ou meio que separada, como se fossem outras realidades e aquilo fosse um simulacro. Acho que a ideia de simulacro pode ser revista, uma vez que a gente percebe que não é um simulacro, pois é isso que compõe a nossa realidade, a nossa existência hoje. Mais do que uma forma fechada, autônoma, delimitada, a gente percebe como a própria ideia de identidade, a própria ideia de corpo, que também é uma ideia humanista, ela deve ser relativizada, porque todo o corpo passa a ser tecnológico. Todo o corpo passa a ser reticular e ele passa a ter um formato que não é exatamente o formato da realidade física. E isso é mais do que falar em ciborgue, mais do que falar em composições sociotécnicas, mas é também entender que a qualidade do nosso corpo enquanto tal é mutável. E agora a gente está pensando, talvez, em unidade coligada a outras unidades. acoplada a composições diversas. Então, a partir do momento em que a gente enxerga dessa maneira, é como se toda a crítica da ausência de coletivismo que Lipovetsky coloca, meio que fosse por água abaixo, porque é como se a partir daí a gente também entendesse que existem conexões e composições derivadas dessas relações que estão postas em processos informacionais e digitais e que saem, então, da ideia de um único ambiente para a ideia de ambiência. Então, o que está caindo por terra, na verdade, talvez seja a ideia de um homem, a ideia antropocêntrica de um homem tal como é. O que Lipovetsky talvez enxergue seja o homem sozinho, seja a humanidade isolada e individualizada. Mas esse individualismo não parece fazer tanto sentido se a gente percebe como a tecnologia é um espaço que está construindo outros lugares e a gente constrói isso também a partir da nossa presença, a presença dos nossos corpos nessas interfaces digitais. A gente cria lugares, a gente cria territórios, a gente cria outros corpos, a gente se acopla a outros elementos informacionais humanos ou não e que, a partir daí, derivam outras realidades, outras subjetividades que talvez ele não consiga compreender. Então, a maneira como eu leio o que Lipovetsky traz, de novo, não se separa dessa crítica que eu faço a ele de muito conservadorismo, porque ele não consegue capturar tudo o que está acontecendo, todas essas atualizações, essas invenções do novo a partir da conectividade móvel que está articulando uma outra contiguidade entre a nossa existência, entre os territórios, entre a nossa presença, juntamente com elementos não humanos. E aí faz muito sentido não pensar que estamos sozinhos, porque a gente está, na verdade, não falando em corpo como unidade, na verdade, os corpos nunca foram unidade, mas a gente está pensando em espacialidades, em espraiamentos das nossas corporalidades, que, sim, podem ter efeitos perversos, podem ter efeitos, podem ficar apenas no narcisismo, mas que, de outra maneira, eles informam que o humanismo naufragou, a ideia de humano dono de si e conhecedor da realidade, dominador da realidade, isso está caindo por água abaixo, está indo até em decadência, porque não faz sentido. A gente está fora dessa ideia do poder civilizatório da humanidade, até porque não precisa ser assim. Discussões sobre o antropoceno trazem muito bem todos os aspectos perniciosos da gente enxergar esse modelo de humanidade, esse modelo de supremacia do humano no globo. Então, cabe a gente também entender que talvez o Lipovetsky ainda esteja muito fiel à tradição humanista. E assim, a gente encerra essa série desse mês e espero que vocês tenham gostado e consigam refletir bastante sobre essas questões que eu trouxe aqui. Até a próxima!